Meio dia e cinco minutos, gente. O Eduardo, o Eduardo Asfora volta a falar comigo aqui no nosso, no meu pensamento, né, que o Eduardo Asfora tá cobrindo aí as férias do Ivão Nascimento, aí ele falou, alô, alô, quem fala? Quem tá aqui comigo? Quem está entre nós? Vamos lá, minha gente, 12 horas e 5 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade, é, Edu? Vamos lá, vamos lá falar com o pessoal que tá em casa pra fazer aqui a reclamação, que a gente tá aqui é pra isso, pra ouvir você. Alô? Alô? Vamos ver se a pessoa fala aí. De onde é, hein, Eduardo? Qual é o bairro? Alô, tem alguém na linha? Oi, alô? Oi, com quem eu tô falando? Eu não queria me identificar. Não precisa se identificar. Quer falar teu bairro? Moro na Betânia. Na Tefé ou na Betânia? Betânia. Na Betânia, mora na Betânia. Tá um problema aí, né? Qual é a tua denúncia? É, o problema não é aqui na Betânia, é o problema que eu trabalhei no colégio do Cacau Pereira e eu tive problemas lá, porque lá tem uma gestora, uma diretora, que prejudica os professores e alguns trabalham como permuta. Eu já procurei o prefeito, falei com o secretário, fui expulsa de lá, porque ela usa alguns familiares que trabalham com ela, ela dá privilégio pros familiares. Alguns até faltam, alguns não trabalham. E alguns professores se sentem injustiçados naquele lugar. E ela colocou uma culpa em mim e tirou do meu cargo que eu tava lá, dando aula por 15 anos como permuta, que já é errado. E foi uma briga pra mim receber meu dinheiro. Tem algumas mensagens que foram mandadas, eu até deixei pra lá. Você fez uma permuta, deixa eu só ver se eu entendi aqui, pera lá. Apoisando essa... Deixa eu só ver se eu entendi aqui. Você fez uma permuta com uma outra professora pra dar aula lá na série e a diretora, a gestora proibiu permutas, é isso? Não. Não, ela sabe do que tá acontecendo, de permuta. Sim. A escola é municipal ou é estadual? Quando ela vai ter a gestão? Disse municipal ou foi a Eduarda? Escola municipal, nota direitinho aí o nome, muito obrigada pela participação. A gente tá vendo aí uma denúncia de uma moradora lá da Betânia que tá reclamando sobre uma escola municipal e dizendo que dava aula, que foi retirada ali do cargo e que parece que só os parentes da diretora, da gestora da unidade é que estão recebendo aí as benesses, estão recebendo aí seus salários e podendo fazer as trocas e inclusive diz que tá faltando e tal. Então tem que ser mandado aí, confirma só se realmente a escola municipal acha que é, eu acho que eu entendi a escola municipal. manda aí pra Secretaria Municipal de Educação pra tentar saber se essa denúncia procede ou não. Eles têm os meios ali de fazer as investigações, né? De saber ali como é que vai proceder nesse caso e punir. Agora é importante dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Corta aqui pra dois pra mim, por favor. É importante dizer pra você que tá aí do outro lado. Olha só, permuta não é muito certo. Poder público, quando você passa no concurso, você assume o seu cargo, você precisa prestar seu serviço pessoalmente. Então tem que ser apurada realmente aí quais são os fundamentos dessa denúncia, tem que ser apurada aí essas alegações aí que a gente traz aí da pessoa que não quis se identificar pra saber a procedência disso e principalmente tomar providências pra que isso não aconteça. O ideal é que a gestora não tenha parentes trabalhando no mesmo lugar, a não ser que sejam também aprovados em concurso público, porque daí o cargo é do aprovado em concurso público. Fora isso, é bom que se evite pra evitar esse tipo de confusão e principalmente essas denúncias. 12 e 9, solta a sirene! Solta a sirene porque a secretarista do auto-segurança prendeu Joel Malcântara da Silva e Roberto Rivera no terminal de cargas do aeroporto Eduardo Gomes. Eles iam levar 40 pacotes de maconha do tipo skunk para São Paulo. A droga estava escondida em duas caixas de isopor e misturada com peixe congelado. Os dois foram levados ao 19º distrito integrado de polícia. Será que eles estão achando que esse peixe ia disfarçar o cheiro do cachorro, da polícia que reconhece tudo, minha gente? Pelo amor de Deus, é cada um, só que você está vendendo peixe velho, viu minha gente? Tentar esconder droga dentro de peixe não cola, que a polícia pega logo. Aliás, nada está colando hoje em dia. É impressionante como a polícia hoje está atuando de uma maneira ostensiva, de uma maneira participativa e principalmente eficiente no combate ao tráfico de drogas. Principalmente no combate ao tráfico interestadual e internacional de torpecentes, que a gente já viu aí várias apreensões. Somente nesse primeiro semestre de 2015, o dobro da quantidade do ano inteiro de 2014 já foi apreendido pela polícia. Secretaria de Segurança trabalhando ostensivamente e trabalhando muito no combate ao tráfico de drogas. A gente nunca viu isso. Ainda bem que hoje em dia toda a polícia trabalhando conjuntamente, polícia civil, polícia estadual, polícia federal, todo mundo fazendo um trabalho conjunto para coibir o tráfico de drogas. E mais uma vez aí a gente chega numa apreensão de 40 quilos de maconha do tipo skunk que ia para São Paulo e não vai mais. Ninguém vai mais para lugar nenhum. A única coisa que se sabe é que os dois que foram presos vão para a penitenciária evitar a pessoa. É isso que a gente sabe. O caso está sendo investigado e a gente espera, francamente, que esse trabalho continue assim. Forte, ostensivo, pertinente e trazendo mais segurança. Porque quanto menos droga tem no mercado, quanto menos droga tem na sociedade, mais segurança a gente tem. São 12 horas e 11 minutinhos, vamos embora lá. O pessoal está numa palhaçada de inventar negócio de bomba que eu vou te contar. Olha, vou falar uma coisa aqui para vocês. A gente já viu cada história. O cabra está fazendo ameaça até com bomba em postos de gasolina, bomba em escola. No ano passado a gente viu aí que teve época eleitoral, teve votação aí e teve gente que quis botar bomba em zona eleitoral. Está uma palhaçada esse negócio. Pois é, mais uma vez aconteceu. Os policiais do grupamento de manejo de artefatos explosivos, o Marte, fizeram a denotação, a detonação controlada de mais um artefato explosivo. Desta vez aí a ação aconteceu na Avenida Perimetral, no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Vamos acompanhar, quem fez a reportagem foi o Danilo Alves, coloca aí. Foram funcionários desta loja que acionaram a polícia após acharem o objeto. O artefato foi encontrado por volta das seis e meia da tarde. De acordo com os moradores, um homem ainda não identificado deixou o objeto dentro de um dos provadores de roupa. Por volta das oito e meia, o Grupo Marte isolou pelo menos três ruas da área. Vários comerciantes e moradores tiveram que abandonar o que estavam fazendo e ficaram apreensivos atrás da linha de contenção. O robô antibombas entrou no local para realizar a inspeção da área. Depois disso, os agentes conseguiram explodir o artefato com segurança. Todo o procedimento durou cerca de duas horas. Nós classificamos como objeto suspeito. Era um material que estava envolto em um material plástico e será periciado pela polícia e será periciado pela polícia. Agora, com que objetivo, né? Agora, olha a ironia. Olha o nome da loja. Coloca lá a fachada da loja, por favor, Gisele. Olha a ironia. Não sei se é uma brincadeira de muito mau gosto. Olha o nome da loja. Explosão, moda masculina, feminina, infantil, calçado. Explosão é o nome da loja. Aí o cabra vai lá e põe uma bomba na loja que chama explosão. Ah, gente, pela mão. Ainda bem que não explodiu. Explodiu, né? Porque teve que detonar ali de uma forma segura, trazendo segurança para todo mundo, mas teve que detonar porque não dá para remover. Infelizmente, tem que se fazer a detonação ali. Trouxe, imobilizou uma série de gente. A ambulância do SAMU estava ali, podendo atender quem estava passando mal mesmo. O cabra não tem vergonha na cara. Inventa essas palhaçadas para tirar o sossego do pessoal e mobilizar gente que podia estar cuidando da criminalidade, prendendo aí gente errada, bandido, e põe uma bomba dentro da loja chamada explosão. É para acabar, né? Eu espero que a polícia investigue aí mesmo, com certeza, que a gente já está vendo que as investigações estão trazendo resultado. O resultado ali, o pessoal que está fazendo a criminalidade, que está na bandidagem, está sendo preso. É isso que é bom. Porque a gente que cometeu ilícito, que cometeu crime, tem que ser preso para pagar o que deve para a sociedade e oferecer a ele uma outra oportunidade, né? Porque é isso que a gente tenta fazer. É isso que o poder público tenta fazer. Agora, não dá é para o caboclo ficar ali fazendo essas brincadeiras sem graça, que eu acho que é brincadeira, porque ninguém foi... Ninguém não houve roubo, ninguém notificou ali que houve assalto, que ninguém foi preso, nem nada. Simplesmente acharam a bomba dentro da loja, que tem o nome de explosão, e o grupamento Márcio foi lá e detonou. Espero que seja o último, porque já deu. Deu por hoje, né? Deu por hoje. Deu de história, né? Aquela menina lá que fica brincando. Né, Lili? Deu por hoje, deu de história. Doze horas e quinze minutos, vamos embora mudar de assunto? Vamos embora falar de economia um pouquinho? Pessoal que está em casa aí, querendo comprar ali a casa própria, né? Parceladinho, daquele jeito, com incentivo lá da Caixa Econômica. Pois é, a crise tem afetado vários setores da economia. E um dos setores que foi afetado também foi o setor, o mercado imobiliário. As vendas caíram e o setor imobiliário aí está enfrentando vários problemas. Para atrair os compradores, os imóveis são vendidos com até 34% de desconto. Eu quero é ver. Coloca aqui na tela para mim. O mercado imobiliário começou a crescer em 2008, mas este ano sentiu os efeitos da crise. De um lado a crise, mas de outro oportunidades. Quem quiser correr risco vai comprar coisa muito boa, se souber negociar bem com os donos de prédio que estão para alugar ou com aquisição de imóveis para investimentos. Com a desaceleração no setor, descontos começaram a ser oferecidos. Eles chegam a 34%. Mais de 2 bilhões de reais em unidades estão à espera de um comprador. A crise se transforma em oportunidade para aqueles que estão precisando e têm a condição de adquirir o seu imóvel. Acontece que hoje a gente tem grandes, grandes estoques sendo entregues. E as incorporadoras estão dando descontos que até mesmo chegam ao preço, até às vezes melhor do que quando foi lançado. Para os economistas, a oferta é resultado da redução nos negócios. De acordo com os dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio, a alta nos preços dos imóveis ano passado foi de 7,6%, a menor desde 2008. As mudanças no cenário imobiliário também refletem nos aluguéis. Quem procura por moradias comuns, por exemplo, vai encontrar ofertas em excesso. Só nesta rua, um, dois, três imóveis disponíveis. Mas será que a vantagem é maior para quem compra ou para quem vende? Quem tem algo para vender vai saber negociar muito bem isso. Ele tem que se apressar. Eu acho que os descontos que estão ocorrendo ainda são poucos. Porque o investidor, o cliente, ele está muito cauteloso. Porque ele não tem ainda uma ideia do que vai acontecer para o futuro. A situação se repete em outros lugares. Na rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, Zona Sul, encontramos mais de 10. Mas, dona Rosineide também sentiu a crise. Vem gente aqui comigo também. Aí eu quero 350 mil, não está caro. Ele é todo legalizado, o terreno, né? É a falta de dinheiro no bolo. Eu acho que é a falta de dinheiro mesmo. É, mas mesmo com a timidez nas vendas, por enquanto a situação não saiu do controle. Com os ajustes aqui e ali, o setor ainda se mantém. Se mantém porque tem muita gente que quer comprar a casa própria, né? Quer estar ali com o FGTS ali, junto, de uma vida, o FGTS de uma vida ali para poder investir na casa própria. Agora, eu ouso discordar do economista. Eu acho que esse não é um bom momento para vender imóvel. Ele mesmo, a matéria mesmo está dizendo aqui, ele mesmo está dizendo que a gente está encontrando imóvel com até 34% de desconto. Então, eu acho que esse não é um bom momento. Tenta passar, enfrenta, segura aí um pouquinho, aperta aqui. Claro que você está precisando vender o imóvel para cuidar da saúde, por um problema de emergência e tudo. Aí não se discute. A prioridade é a saúde, a prioridade é a urgência que está te levando à venda daquele imóvel. Agora, se você não tem pressa e está querendo vender o imóvel, porque já está ali há muito tempo, acho que o momento de vender não é esse. Se o mercado está aí em baixa, se está aí com desconto, se outros empreendimentos estão sendo lançados com desconto, não venda agora, espera um pouquinho, segura um pouquinho aí o time, deixa para ver se a gente recupera, se recupera dessa crise, se o Brasil se recupera e ano que vem é outra história. Esse ano é um ano para investimento para quem quer comprar, quem quer vender, acho que não é uma boa venda. Claro que eu estou falando daquele pessoal que está com casa, que está ali com o seu terreno há muito tempo, né? Construtora tem mais a que vender. E aí é bom para quem está querendo comprar, que vai comprar com desconto. Principalmente aí tem empreendimentos que estão sendo lançados, o pessoal vai morar ainda, tem muito apartamento que não foi vendido, que não entrou ainda aí para as entregas e tudo. E esse é um bom momento para se pesquisar. Pesquise, corra atrás. Você que estava aí já se organizando, juntou aí com a mulher, está com o dinheiro todo guardado aí para poder fazer a compra da casa própria, momento é esse. O que vai comprar com desconto? Quem está com sua casa para vender, vende ainda não. Dá uma segurada, aperta daqui, empurra dali, não estica não para poder segurar e tentar passar essa crise e vender a casa com um pouco mais, com preço melhorzinho, né? 12 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado, 3307-3951 e 3307-3952, é o nosso telefone para contato. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar, não se esqueça que tem nosso WhatsApp também, 981-16-3529, você manda sua mensagem, manda sua foto, manda seu vídeo e manda aí o contato direto com a gente. Vamos embora lá, minha gente? A gente anunciou aqui que vai trazer a história das seis pessoas da mesma família, incluindo um bebê que se perderam na reserva Adolfo Duque e quem vai trazer as informações para a gente, a repórter Laila Pereira. Coloca na tela, Laila. As seis pessoas foram resgatadas depois de mais de quatro horas de buscas na área de mata da reserva Adolfo Duque. Eram quatro adultos, uma criança e um bebê de colo. O corpo de bombeiros foi acionado às 5h05 da tarde, mas só à noite eles foram resgatados. Eu vou conversar agora com Pedro Carioca, ele que era um dos desaparecidos. Pedro, fala para mim, quanto tempo que vocês ficaram e como é que foi esse tempo dentro da mata? A gente ficou mais de seis horas dentro da mata, entendeu? Aí a gente errou a trilha, tentamos voltar, escureceu, não deu mais para a gente voltar. Eu liguei para a minha colega, ela acionou o bombeiro e aí fiquemos aguardando ela lá no ponto que ele falou para a gente. O que os bombeiros te orientaram? Para ficar no mesmo canto, não sair do mesmo canto e ver o que tinha de localização lá para ele. Vocês chegaram a pensar que iriam ter que dormir na mata? Eu pensei sim, porque já estava à noite, o celular descarregou, não dava mais para falar com ninguém. Aí teve uma placa de referência que o bombeiro perguntou antes de descarregar o celular. Aí eu dei o número dessa placa, que era L barra 08 5100. Aí ele me disse que já sabia a localização, aí fiquemos aguardando eles lá. Ele encontrou a gente, a gente chegou lá, deu comida às crianças, as duas crianças, e depois beberam água e depois retornamos. Obrigada pelas informações. Márcia Amaral, lembrando que a área da reserva Adolfo Duque tem cerca de 10 mil hectares de mata fechada. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Laila. Olha só, gente, a reserva Adolfo Duque é uma reserva que tem um monte de atrativos, tem igarapé. O Frank acabou de trazer para mim aqui que tem uma escola ali perto e que tem alunos que chegam a andar 45 minutos para tomar banho ali no igarapé. Em março a gente trouxe aqui no programa da comunidade também. Você está acompanhando fotos aí da família no momento em que foi resgatado. Imagina só levar criança, bebê e tudo, sem ter segurança no caminho, sem saber direitinho aí o caminho de ida e de volta, para não se perder no meio dessa mata toda. Imagina só a situação. Pois bem, em março, oito jovens se perderam também aí na mata. Foi uma confusão, pega para acertar, a família se meteu para poder identificar e localizar esses jovens. E não é a primeira vez que acontece isso. Então é importante que se tenha cuidado. Se você não conhece a região de mata, vá lá com alguém, com guia, ou então não vá. Tem uma série de atrativos também na cidade aí. Vai lá para Ponta Negra, que você já sabe o caminho de ida e de volta de cós salteado. Mas não se mete em igarapé, que você não sabe o caminho, para levar a família inteira. Imagina só ficar a noite toda com bebê de colo, com criança, com mulher, com homem e tudo. Seis pessoas da mesma família enfrentando aí os perigos da mata fechada. Porque quer curtir um igarapé? Tem que tomar cuidado, minha gente. Não pode correr esse risco de ficar aí se envolvendo e arriscando a vida da sua família, arriscando a vida de crianças para poder curtir igarapé. E principalmente, vamos lá, pais de alunos dessa escola. Pais de alunos dessa escola. Tomem cuidado com seus filhos. Cuidem aí dos seus filhos. Fiquem atentos aí a essa situação. Né, Carlinhos? Ali eu estou aqui preocupado com a família, vendo ali no nosso retorno ali a reportagem. Então é importante que os pais fiquem ali atentos e principalmente digam para os seus filhos. Não vão, minha gente. Tá? Vai não. Não vai gazetar aula não para poder ir para negócio de garapé. Não vai faltar aula não para ir para igarapé, porque depois vai dar dor de cabeça para todo mundo, para encontrar o pessoal. São 12 horas e 24 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada por ter ficado com a gente aqui. É só uma hora e vinte. Com a gente, quando você fica comigo, você está me vendo aqui. Mas tem um monte de gente lá atrás botando o programa aqui no ar e aqui também, viu? Muito obrigada, minha gente. Amanhã tem mais programa da Comunidade Camaral Augusto também. Se Deus quiser. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho